Fala galera, seja bem vindo no canal, o Mano Tadio William Hoje galera a gente vai jogar esse joguinho chamado Bilipi, sei lá, toalete, alguma coisa Que eu encontrei aqui na internet É um jogo Tá bombando aí Não esqueci qual o nome do jogo É um vaso sanitário que tem uma cabeça dentro E aqui a gente tem o nosso Combatente do mal Dessas Dessas cabeças na privada Que é o cameraman Um homem com uma cabeça de câmera É tipo isso Então vamos lá Começar essa paradinha É um Beto, grava o dia 1 Caralho GTA 2 Fortnite 2 Mano vai ser uma merda Olha os bichos lá Calma aí, calma aí Tá travando tudo Você travou Eu travei Olha ele O bicho caiu duro Mano que coisa horrenda Esse jogo é horrenda Mano Mano o que eu to fazendo Ai caralho Que susto Que foi isso Olha os bichos chegando Mata os bichos Mata os bichos Mata os bichos chegando Mata os bichos Explodiu Mano é muito caótico Isso aqui Do nada o negócio explode Não dá pra controlar Que botão é esse? Puta que pariu Virei o Death Flash Eu tenho uma teia Eu tenho uma teia Deixa eu ir Deixa eu ir Fremoling Não quero Fremoling Puta que porra Oh Jogo horrendo Mano feio Mal programado Com os bichos Com uma privada Na tua cabeça Mano que diabo é isso Mano que que eu to jogando Não sei Olha o que me pediram Olha o que me pediram pra jogar Mano Olha o que me pediram Ah não Corre foge Onde foi que eu entrei? Eu entrei dentro da parede É uma parede invisível isso aqui? Mano Gente gente Que 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 vocês me pediram Mandaram jogar gente Que que é isso? Eu atravessei mesmo a parede Ai caralho Que susto Pia da puta Não tô Gente que 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 eu to jogando Gente Não Não quero Puta que pariu Virei o Death Flash Virei o Death Flash Virei o Death Flash Eu quero viver, viver Eu quero ver você e todo mundo Eu quero viver, viver, viver Eu vou viver no body, todo mundo Mas eu tenho que ter Jesus, gente, o que eu tô fazendo, gente? Eu não peguei porra nenhuma de vid- Não! 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 O que ele tá me atacando aqui? Não! 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 Mata ele! Cadê meu laser? Acabou o laser! Mercado Livre, sai da minha tela! Que porra é esse? Um teletão aqui no meio A moto! Pega a moto! Pega a moto! Pega! Oh! Eita, peguei a moto! Puta que pariu! Calma! Não faça isso! Dobra aqui! Mano, que diabo de moto é esse? Não dobra! Vai, acelera! Vai, mano! Vai pro inferno! Por que eu te acabo aquele carro? Mano, que jogo! Olha que porcaria, olha! Que diabo é esse? Mate quatro humanos! Humanos? Dizem que são humanos! Destrua motos! E... Steala o carro! Entra em quatro carros! Não sei lá que diabo é! Eu matei um... Eu matei um cara... Correndo em cima dele! Cadê os monstros gigantes? Nunte! Eu me lembro que nos vídeos tinha um monstro gigante! Não sei se tem ainda! E você faz o que? Eu tô na frente dele e ele me atacou! Lá vem esse! Ah, é só esses... Esses brancos que me atacam, né? Só tá na programação deles, né? Eita, mano! Lá vem um monte! Eles são infinitos e ficam aparecendo em toda hora, mano! Eles deixaram dinheiro no chão e parece ser... Mano, como é que os bichinhos desses andam com dinheiro, gente? Eu morri! Que testreza! Mano... Volta pra cá! Né... Boys... Tá, tem o... Acho que é o Cerverus aqui... Tem o... Fred... Ou coisa... A Foxy... Mano, tem uns... Tem uns bichos aqui que eu desconheço... Mano, tem uns coisas do Five Nights at Freddy's... Deixa eu tentar enfrentar... Ah, não dá? Tem que ir no primeiro... Ah, tá lá... Bora! Ah, não acredito, não! Mais um anúncio! Se vinha... Mano, eu juro que se vinha mais um anúncio nesse jogo, mano, eu juro que eu vou me matar! Cadê o Boys? Cadê o Boys? Mata o monstro! Mata o bicho! Mata o bicho! Mata! Tá deslizando no chão, mano... Próximo! Mano... Enfia no teu cu! Enfia no teu cu, rei! Morre também! Não vou ajudar! Não vou ajudar! Morra! Morra! Morra aí, espetado! Mate o Cerverus! Cadê o Cerverus? Está ali ele! Eu vou fritar ele aqui! Acabou minha, minha, minha coisa! Corra, 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 corra! Acabou meu, 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 meu... Ai, meu Deus! Ele está jogando coisa em mim! Acabou! Acabou meu, 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 meu laser! Corre! Corre mais, corre, 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 corre! Corre, bichinho, corre, bichinho! Ai, ai, ai! O Cerverus está aqui atrás de mim! Corre, corre, corre! Meu Deus! Eu ouvi! Corre muito e vira para trás e atira nele! Isso! Atira! Matei! Matei o Cerverus! Uma estrela! Próximo! Mano, outro anúncio, mano! É assim, é assim! Vai, vem! É um jogo, tipo, que precisa de anúncio! Ele vem! Coloca um anúncio no teu cu! Depois vem aqui! Coloca um anúncio de novo dentro do teu cu! Depois vem aqui! Coloca um anúncio no teu olho! É esse jeito, mano! Destrua o... O... O Glenrock Freddy! Cadê ele? Cadê que eu quero matar? Quero matar ele! A gente tá porra! O que é isso? Ele tá roxo! O que é essa, gente? Ele tá roxo! Ah! O que é isso? Tá roxo! Acabou minha... 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 Coisa! Acabou meu laser! Que isso? Tu viu isso? Acabou minha energia! Acabou tudo! Acabou a brincadeira, na minha opinião, hein! Ai! Ai! Eu tô vendo a pata dele! Tô vendo a mão dele! Corre, corre, corre! Vira pra trás e o mata! Eita porra! Eu não consegui! O que é isso? O que é isso? Mano... O que significa isso, mano? Outro anúncio! Outro anúncio! Olha isso, mano! Esse jogo não existe! Mas quando que esse jogo existe, mano? Mas quando? Quando? Pule na cidade feita de papel! Vamos lá! Mais aranha ali! Morre uma, aparece outra, mano! É assim! É a regra da... Do... Do... Funciona... Funciona assim! Essa é a nossa regra! Morre uma, aparece outra, mano! Cada na terra! Morreu um ser humano, aparece outro ser humano! É isso mesmo que acontece! Mata o caminhão! Mano... Isso é dinheiro? Como é que esses bichos têm dinheiro, gente? Nem eu tenho dinheiro! E esses bichos crotos têm! Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa diferente ou tudo a mesma coisa? Não. Peio de aranha, vai! Homem-Aranha... Homem-Aranha é você? Tome ele! Como?! Alô, socorro Alô Alô, oi Alô, oi Alô Alô É É, é Gente, alô, gente, alô Oi É, alô Alô, oi, oi Bem, gente Eu acho que Tá bom por hoje, tá? Acho que tá bom por hoje Já chega por hoje Já que já foi muita coisa pra gente pra hoje Eu acho que Tudo isso tem uma explicação, mano De inventar De ter uma ideia de Ah, bora fazer um jogo Bora fazer vídeos sobre Uma Uma privada que Tem uma cabeça no lugar Bem na Na porta da Da tampa Andando por aí Comer gente Comer briga com Com os lanterninhas E tem gente que gosta disso Muita gente Até, mano Que foram capazes de fazer jogo Eu não gosto, tá? Eu acho que Uma coisa Já vou perder meu tempo Mas eu acho que Sei lá Vem Eu posso estar falando Uma coisa Muito errada mesmo Mas Nem com nenhum Nenhuma base Informação Informações Vindo da minha cabeça Foi o que eu vi No Facebook Mas eu acho que Vem de Sei lá As pessoas estão com medo Estão tristes E qualquer coisa Inútil que apareça na internet Todo mundo tá rindo Por causa Que estão com medo Do dia de amanhã Bem, eu acho que é isso Eu acho que é isso Talvez possa ser isso As pessoas Sei lá Arrumam qualquer coisa Pra rir Porque Estão com medo O que já aconteceu Muita coisa Desses anos pra cá E as pessoas Acho que ainda estão Se recuperando Ou nunca vão se recuperar Tá? Foi presidente Ruim Foi Pandemia Foi Um monte de coisa Gente Então Eu acho que isso Sobrecarregou O ser humano Isso Sobrecarregou Todo mundo É Bem Então é isso Gente Eu acho que Todo mundo tá com medo Eu tô com medo Todo mundo tá com medo Do dia de amanhã Então é isso aí galera Vai ser Esse discurso Motivacional pra vocês Do dia de amanhã Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de Se inscrever no canal Curtir o vídeo E comentar o que você quiser Beleza? Então é isso aí galera Até a próxima E fui